Agora me deixem tranquilo, agora se acostumem sem mim. Eu vou serrar os meus olhos. Somente quero cinco coisas, cinco raízes preferidas. Uma é o amor sem fim. A segunda é ver o outono. Não posso ser sem que as folhas voem e voltem à terra. A terceira é o grave inverno. A chuva que amei. A carícia do fogo no frio silvestre. Em quarto lugar o verão. Redondo como uma melancia. A quinta coisa são os teus olhos. Matilde minha, bem amada. Não quero dormir sem teus olhos. Não quero ser sem que me olhas. Eu mudo a primavera para que continues me olhando. Amigos, isso é quanto quero. É quase nada e quase tudo. Agora, se querem, podem ir. Vivi tanto que um dia terão de por força me esquecer, apagando-me do quadro negro. Meu coração foi interminável. Meu coração foi interminável. Porém, porque peço silêncio, não creiam que vou morrer. Passa-se comigo o contrário. Sucede que vou viver. Sucede que sou e que sigo. Não será, pois lá bem dentro de mim, que serão cereais. Primeiro os grãos que rompem a terra para ver o uso. Porém, a minha terra é escura e dentro de mim sou escuro. Sou como um poço em cujas águas à noite deixam suas estrelas e segue sozinha pelo campo. Sucede que tanto vivi, que quero viver outro tanto. Nunca me senti tão sonoro, nunca tive tantos beijos. Agora, como sempre, é cedo. Vou à luz com suas abelhas. Me deixem só com um dia. Peço licença para nascer.